Quando saiu o primeiro trailer do Battlefield 1 eu fiquei tipo... Que delícia, porra! A DICE acertou muito na temática do jogo, mas muito na mosca, cara. Guerra Moderna pra mim já tava ficando um pouco saturada mesmo, e Guerra Futurista sempre foi uma merda. Enfim, teve gente que gostou e teve gente que não gostou. Então, obviamente pra mim, pelo menos, é um motivo de comemoração a essa temática de Primeira Guerra. Porque assim a gente já pode dizer adeus pra Scope Térmica, Mave, Spawn Beacon, XM-25 e essas coisas. Bom, esse vídeo aqui vai servir pra dar algumas explicações sobre o jogo até então, e também pra dizer o que eu achei do jogo até agora. Lembrando que esse vídeo vai ser só sobre a beta do jogo, então se você estiver assistindo posteriormente, eu vou... Provavelmente eu vou falar uma coisa que não é mais válida, ok? Então, o vídeo vai ser dividido em alguns tópicos pra deixar cada explicação bem objetiva. Vamos começar pelas novidades que o Battlefield 1 trouxe aí pro universo Battlefield. Em primeiro lugar, eu queria mencionar que muita gente broxou quando viu que a temática ia ser Primeira Guerra. Provavelmente porque acharam que naquela época só existia mosquete e pedrada. Mas porra nenhuma, cara. Nem mesmo eu sabia, mas naquela época já existia muita tecnologia, cara. Incluindo armas automáticas, tanques leves e pesados, scopes, armaduras pesadas, bombas com detonadores remotos e uma caralhada de outras coisas. Pra vocês que não sabem, eu vou dar uma explicação muito breve do que foi a Primeira Guerra Mundial. Ela ocorreu na Europa entre 1914 e 1918. E teve a participação de vários países que se dividiram em duas alianças. A Tríplice Intente, onde estavam o Reino Unido, a França e o Império Russo. E a Tríplice Aliança, onde estavam a Itália, a Áustria e a Hungria e o Império Alemão. A guerra teve várias causas, as quais incluem políticas imperialistas de grandes potências da Europa. O assassinato do arquiduque Francisco Fernando de Áustria em Saravejo, na Bósnia. Que resultou num ultimato Habsburgo contra o Reino da Sérvia. Entre outras causas. Nela lutaram mais de 70 milhões de soldados. Os quais mais de 10 milhões foram mortos. E mais de 20 milhões ficaram feridos. Inclusive, cerca de 8 milhões de cavalos. Mais de 8 milhões, aliás. Morreram em combate. Além do mais, esses cavalos, eles sofreram com a falta de comida. Pois a maior parte da aveia, na época, vinha dos Estados Unidos. Que cortou a exportação por conta dos altos custos. E era um trauma emocional muito grande para os soldados da guerra. Verem os animais indefesos morrendo por inanição e cansaço. Foi uma guerra muito feia. Foi o sexto combate mais mortal da história. Se você quiser saber mais, eu sugiro que você dê uma boa pesquisada. Pesquise bastante sobre a tecnologia na primeira guerra. Que, cara, vale muito a pena a leitura. É muito interessante. Agora sobre o jogo. Muita coisa mudou em relação ao Battlefield 3 e o Battlefield 4. Mas a mais óbvia, quando você entra lá no menu do jogo para jogar. São as classes. Agora nós temos a classe de assalto, médico, suporte e scout. Não temos mais a classe de engenheiro. Mas você pode consertar o seu tanque estando dentro dele. Mas no processo você fica parado e não pode atirar. Ainda não tem tanta coisa na beta. Tanto que a customização das armas ainda não está aberta. Então é isso que eu posso falar por enquanto. Coisa óbvia também é o HUD. O mapa agora é redondo ali no cantinho. E os gadgets aparecem ali do lado. Fora que o menu de pausa também está muito mais bonito. Muito mais clean. O menu principal agora não tem mais o battle log. É tudo dentro do jogo. Repito, isso é só da beta. Talvez futuramente tenha o battle log. Quando você vai entrar no server. A câmera no menu dá um zoom. E algum lugar num globo que fica ali embaixo. Eu creio que essa câmera. Ela aponta para algum lugar. Onde de fato ocorreu aquele... Onde de fato é aquele mapa ali no mundo real. Quando você spawna também. Dá um zoom para o campo de batalha. Onde você vai cair. Que dá uma sensação de presença e localização. Que deixa você saber exatamente em qual parte do mapa você está. E o que tem ao seu redor. Outra coisa que eu achei um tesão. São as animações para entrar no veículo. Você pode controlar o veículo enquanto rola a animação. E as vezes atrapalha. Quando você quer pular de motorista para arma montada. Por exemplo. Mas não deixa de ser foda. E também agora colocaram de volta aquela animação da arma. Quando você começa a correr. A sua velocidade de corrida aumenta gradativamente. Em um intervalo de pouco menos de um segundo. Que é foda para cacete também. Pena que tiraram do Battlefield 4. E mais. Agora os passos dos soldados são muito mais claros. Você consegue saber se ele está andando. Ou se está correndo. É muito fácil saber a localização dos inimigos também. Isso eu achei muito legal também. Já aproveitando o papo sobre o som. Agora tem um pequeno som que indica quando você mata um player. A gente já tinha um hitmark com cor diferente no BF4. Para indicar isso. Mas agora tem um somzinho também. Eu achei meio o Call of Dutyizado. Mas com o tempo você nem repara nele. Outra mudança que eu queria há um bom tempo. Porque eu achava um bocado injusto por parte dos jogadores e tal. É o sistema de pontos por kill. Por exemplo. No Battlefield 3. Você dava 99 de dano no inimigo. E um amigo seu vai lá e finaliza ele dando 1 de dano. E ele ganha 100 pontos. Por essa kill. No Battlefield 1. Não. Por cada kill você ganha 20 pontos. E mais o dano que você causou no inimigo até finalizar ele. Por exemplo. Tem um cara lá que está com 50 de vida. E você dá um tiro de sniper nele. Por exemplo. Você vai lá e ganha 20 pontos pela kill. E mais os 50 pontos de vida que você tirou dele. Sabe caro? Isso dá 70 pontos. Isso que pra mim faz o jogo ser um bocado mais justo. E também tem bônus de headshot, savior e o caralho. Tem mais. Agora o seu loadout muda quando você spawna direto em um veículo. No caso você spawna num tanque. Você ganha aquela Red 9 do Resident Evil 4 com estoque. E um martelinho que você usa pra consertar os veículos lá de fora. O que eu achei bem legal. Isso vale pros aviões e pros cavalos também. E por falar em cavalos. O loadout da cavalaria é simplesmente o mais pica possível. Além da roupa do Stalin. Você pega uma Winchester maneirona. Madpack. Caixinha de munição. E uma porra de uma espada. É muito engraçado quando você passa do lado dos caras a cavalo. E você dá uma espadada nas costas do caboclo. É muito engraçado. Pelo que eu não tenho nenhuma gameplay gravada fazendo isso aí. Eu peço perdão por isso. Outra coisa. Destruição. A gente teve uma destruição de cenário muito foda no BF Bad Company 2. Que não tiveram nada do tipo posteriormente. Mas o BF 1 tá aí pra salvar gente. Praticamente tudo no jogo é destrutível. Não é uma destruição dinâmica claro. Mas é muito boa. É bem scriptada né. E já que tocamos no assunto também. Uma inovação no BF é o dano modular de veículos. Principalmente em aviões. E naqueles app links que vocês viram no trailer. Se você for atingido por um tiro sequer no seu avião. Já vai voar um pedacinho dele. Por mínimo que seja. Isso a gente viu no trailer também né. Aquela parte com... Tem um avião atirando no outro. E ele se despedaça todo. Achei legal pra caramba isso também. Mas pra caramba mesmo. Com tanta coisa nova no BF 1 cara. Que se você somar isso aí dá uma imersão enorme cara. Putz. Delícia isso aí. Agora os veículos. Se tem uma coisa que me fez rir de alegria quando eu percebi. Foi o spawn direto nos veículos. Se tem um tanque disponível. Você pode escolher qual tipo de tanque você quer pegar. Isso vale pro Mark V. Pro tanque leve. E pro tanque pesado. Que é o que a gente tem na beta até agora. O mesmo serve pros aviões. Que se adequa mais ao tipo de jogador. Já que a gente tem diferenças bem distintas. Entre os tanques e entre os aviões. Mas nessa parte vamos por partes. A começar pela parte que eu mais gosto. Que são os tanques. Só tem a dizer que tá bem equilibrado. Tem gente que diz que o tanque é... Bem overpower né. Até agora tem três tipos de tanque. Tem o Mark V que eu mencionei anteriormente. Que é um muito bonito aquele tanque. E tem outros dois. O leve e o pesado. Bom. O pessoal fala que os tanques estão muito overpower. Mas eu discordo cara. Se você liberar o AT Rocket. Fica tudo susto. Dá pra se destruir tanques com certa facilidade. Também não é preciso dizer que é muito divertido jogar de Mark V. Porque o motorista dele. Ele tem uma metralhadura só. Mas se você jogar com dois amigos cara. Vocês vão ser indestrutíveis. Porque quando você é motorista. Você pode controlar uma metralhadora que tem na frente. E uma que tem atrás. E dos lados tem dois canhões cara. É muito legal jogar com ele. Com pelo menos dois amigos. Muita coisa mudou nesse jogo. Isso é certo. Mas pra passar por cima de um camper. Com um tanque. É engraçado pra caralho velho. Sem preço. E ainda nós temos os aviões. E olha. Até eu que nunca curti jogar de avião. Achei muito bom jogar com eles. A questão de combate a ar terra é meio nerfada. É ruim você matar os caras lá embaixo. Mas é muito legal jogar de combate ar ar. Contra outros aviões. Ainda mais com amigos. Já que os aviões tem uma metralhadora na traseira. E os bombers tem na frente e atrás. Além dos cavalos também tem os veículos de blindagem leve. Com uma metralhadora e um carona. Bem simples. Mas eficazes se usados da forma certa. Dá pra fazer carro-bomba sim. Mas as duas dinamites que você tem. Não dá pra destruir um tanque não. Isso tá bem nerfado também. As classes. Como eu mencionei anteriormente. Nós não podemos falar de veículos. Se não falarmos das classes. Ora bolas. Como já mencionado anteriormente. Elas são assalto, médico, suporte e scout. A classe de assalto. Você não tem mais medkits. Nela você usa SMGs. E você tem controle sobre explosivos também. Que é. Até o Battlefield 4 era. Pertencente a classe de suporte. A classe de médico por sua vez. Tem o kit médico e seringas. Pra reviver soldados mortos. Nessa classe você também usa. Carabinas semiautomáticos no estilo M14. Que eu curti muito cara. Eu sempre fui muito fã. De coisa semiautomática cara. Muito fã mesmo. A de suporte. Como sempre. Usa metralhadora leve. Tem a caixinha de munição. E pode usar explosivos também. A scout é a classe de sniper. Que por sinal. Tá muito bom jogar de sniper. Primeiro por causa dessa scope. Com dual render. Que já devia ter sido colocado no BF3 em diante. Mas ok. Outra coisa. Que as snipers. Estão bem overpower também cara. Tá bem fácil jogar com ela. Eu acho que vão nerfar logo isso aí. Quando lançarem o jogo. Infelizmente não foi adicionada customização de armas na beta. Como eu já disse anteriormente. Mas é. Tô bem ansioso pra ver as surpresas que teremos no jogo completo. Claro. Não podemos esquecer que temos os bons e nem tão velhos battle pickups. Que são armas que você pega pelo mapa. As que eu vi até agora são uma metralhadora pesada. Que você só pode mirar quando você estiver deitado ou apoiado. Tem uma browning. Eu acredito que seja uma browning. Antitanque. Que é o demônio cara mano. Mata qualquer um com um tiro só. E a distâncias bem longas. Mas pra atirar com ela você tem que ou tá apoiado ou tem que tá deitado. Bom. E o que que eu posso concluir sobre o Battlefield 1? Bom. Pro meu gosto pessoal. Eu que sempre fui muito fã de jogos de guerra antiga. Eu cresci jogando Medal of Honor. Eu posso dizer que a temática do jogo até então tá 10 de 10. A única coisa que não tá 10 de 10 é o preço mesmo. Se você não viu o preço ainda cara. Melhor nem ver. Por enquanto assim a beta me divertiu muito cara. Muito mesmo. Eu tô jogando meio direto aqui. Mas o que me preocupa mesmo. É quando saiu o jogo final. Não que o jogo final seja bugado ou qualquer coisa do tipo. É que aconteceu um problema. Com a beta do Battlefield 4. E a do Hardline também. Na beta aberta ali. Que tem os servidores oficiais da EA. Cara foi tudo maravilhoso. Jogar bom. Os players eram legais. Dava pra jogar tranquilo. Aí sai o jogo novo. Veio os servidores de outras pessoas. E aí a decepção. Server é tudo cheio de frescura. Ah não pode explosivo. Não pode isso. Não pode aquilo. Não pode. Pegue e tome no seu cu. E não joga. E aí tem o servidor gringo. Que não tem essa frescura. Pelo menos a maioria deles. Mas aí vem o gringo idiota lá. Ah você foi quicado. Porque o seu ping tava 95. Escolha um servidor no seu país. Porra cara. Gringo é tudo nojento mesmo. Juro. Espero que não aconteça isso mesmo. Com o Battlefield 1. Até porque. Cara. Seria uma enorme decepção pra mim. Eu gastar mais de 200 contos nesse jogo. E eu não poder jogar com a arma que eu quero. Por causa que algum idiota. Alugou um servidor. E quer fazer do servidor o mundinho perfeito dele. Vai tomar no cu. Fia da puta aí. As revoltas a parte. O que eu disse até agora. É nada mais que a minha opinião sobre o jogo. É o que eu observei no jogo. Claro. Tem mais coisas que não foram mencionadas aqui. Como por exemplo que eu lembrei agora. A trilha sonora. Ela tá muito mais presente no gameplay. Ok. Mas eu sugiro que você não. Não. Não se deixe levar. Pela minha opinião. Pegue e baixe a beta. Ainda é dia 6. Pegue e baixe. Por mais esses dois dias aí. Jogue. Bastante. Tire suas próprias conclusões. Se você gostar do jogo, cara. Vai lá e compre. Se você quiser, né. Porque eu não vou comprar tão cedo. E essa foi a minha análise da beta do Battlefield 1. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu comentário aí. Se você não gostou. Paciência, né. E antes que me perguntem. Sim. Assim que eu comprar o Battlefield 1. Vai sair Guns Inc. Do Battlefield 1. Se eu quiser. Tchau. Até o próximo vídeo.